No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. A conduta caracteriza desvio de finalidade no exercício do poder discricionário otorgado ao agente público, que foi utilizado para a consecução de fins eleitoreiros. O uso da condição funcional de presidente da República para em manifesto desvio de finalidade, reunir embaixadores de países estrangeiros e difundir fake news contra o processo eleitoral amolda-se ao abuso de poder político. Foi também utilizado o aparato estatal em favor da candidatura, pois a reunião foi realizada no Palácio da Alvorada e ainda transmitida pela TV Brasil ligada à empresa pública. Com todo respeito ao ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. A medida ou sanção de inelegibilidade é de natureza personalíssima, o que reforça ainda mais a impossibilidade de se atribuir ao primeiro investigado a responsabilidade objetiva pela existência da referida minuta de desconhecida autoria ou pelas nefastas ocorrências do dia 8 de janeiro de 2023, dado que, repita-se, inexiste nesses autos qualquer elemento que efetivamente vincule Jair Messias Bolsonaro a tais fatos. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado, a reunião de 18 de julho de 2022 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos porque, até por ação da justiça eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a justiça eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e desvio. Se não, seria como que premiar quem pratica uma conduta ilícita pela eficiência de quem coíbe os efeitos dessa ilicitude. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 6490 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e por conseguinte para declarar sua ineligibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a ineligibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de 2022. Anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de ineligibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Há referências que também aqui já foram repetidas de desqualificação do Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o adversário nas urnas do primeiro investigado. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário. a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. E a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer a chax contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição e não há democracia sem poder judiciário independente, que é o que o Carnelucci chama de consciência de se perverter, a consciência de saber que não tem razão e ainda assim expor como se estivesse sabendo que não a tem. E com isso se perverte a confiabilidade, ele diz, do processo e isso vale também não apenas para o processo democrático, mas para o processo judicial, mas para o processo democrático como um processo político que é dever de todos nós cidadãos, muito mais dever que nós servidores públicos temos. O sistema eletrônico de votação brasileiro não é apenas um sistema confiável de apuração de votos, mas a pedra angular de nossa democracia. A urna eletrônica, símbolo da nossa eleição desde 1996, representa marco importante da plena liberdade para o exercício do voto. O voto eletrônico, que como sabemos vai muito além da urna eletrônica, é a experiência mais bem sucedida e executada por todo o judiciário brasileiro. Ouso e me orgulho a dizer que, no tocante à recepção, apuração e divulgação de votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. A expressa referência a esse quadro de excelência, para além de dar o devido reconhecimento ao trabalho desta justiça especializada, serve para alertar que o objeto deste julgamento não é, sob nenhuma hipótese, o sistema eletrônico de votação. Finalmente, divijo de sua excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico o conduto atribuído a ele, que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, por suas razões, hoje reforçadas tanto pelo eminente ministro Carmem Lúcia quanto pelo ministro Cássio Nunes Marques. Assim, rejeito as preliminares suscitadas. O presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí ao ser indagado diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada, e ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. E aí E aí E aí E aí Abertura